Pique de Vitória Pique de Vitória Encaixa a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural É isso que tá tocando, hoje ele tem que chamar Sucessada, 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 sucessada Suseque em cima do pau Sucessada, 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 sucessada Suseque em cima do pau Pique de Vitória Vai, sepa, má, fica, piranha, rebola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Vai sepa na pica, viranha, rebela Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola A novinha vai fuder na onda do baseado Pente atenção falando a minha safada, então vem que eu dou o papo Cadê o grito da mulher que não quer ver a cara do ex-namorado Deixa ela solta, o bagulho tá meg Pente atenção, então vem consciente Vem que ela quer, vem que ela quer Pente, 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 pente Empurra tudo nas mina carente Pente, 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 pente Pão na buceta das mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo nas mina carente Pente, 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 pente Pão na buceta das mina carente Pente, pente, pente Encaixa a mão na parede e deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção Relaxando o natural Pente, 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 pente Sucessada, sucessada Sucessada, sucessada Sucessada, suceda Daço, cê saca, sosseca e cê bata o pau Gai, cê tá na pica, piranha, rebela Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Gai, cê tá na pica, piranha, rebela Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola A novinha vai foder na onda do baseado Pende atenção, vada, vinha safada Então vem que eu dou o papo Cadê o grito da mulher que não quer ver a cara do enamorado Deixa ela solta, o bagulho tá meca Penta até soma, então vem consciente Que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente Empurra tudo das mina carente Pente, 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 pente Pão na boceta das mina carente Pente, 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 pente Empurra tudo das mina carente Pente, pente, pente Pão na boceta das mina carente Pente, pente, pente Pente, pente, pente